Eu quero a magic in the game Os dois E aí, mano Mano, vamos tentar fazer esse vídeo bater 70 mil likes em uma semana Vai ter tragédia? Vai ter tragédia Tá ligado aquelas bombinhas que a galera costuma colocar na mão assim, ó Então, se esse vídeo bater 70 mil likes, eu não vou colocar essas bombinhas na mão E sim na boca Vai dar merda? Vai dar merda Então, se você quer ver essa tragédia, mano, deixa muito like embaixo, tá ligado? Mas muito like mesmo Porque no meu último vlog, eu tinha pedido 70 mil likes em uma semana, mano E essa meta bateu, tá ligado? Porque vocês são... Então, na moral, vamos tentar bater 70 mil likes em uma semana, beleza? E também quero avisar a galera de Taguatinga, que moram por aqui por pé Que nesse final de semana, agora, nós vai estar colado no Fui Causei Zoey No primeiro link da descrição, vai estar todas as informações de como você pode comprar o ingresso O horário e o local do evento, hein? Só lembrando que essa é a última semana pra poder comprar os ingressos Então não se esqueça, no primeiro link da descrição, hein? É nóis Eu tava lendo alguns comentários, mas a galera me perguntando Ah, Lusquinha, como é que foi sua infância? Você já passou por algum momento e constrangido na sua infância? Eu vi tanto esse negócio que eu resolvi fazer esse vídeo, mano Então senta que lá vem... Então senta, só senta, embora... Eu já tô sentado Eu não sou o tipo de pessoa que acorda cedo, tá ligado? Ainda mais disposto Mas só que teve um dia que isso foi diferente Porque minha mãe resolveu marcar de sair Eu, ela, meu pai e o meu irmão No dia das crianças No dia das crianças Bora, 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 bora Quero que todo mundo tá acordando cedo Porque hoje nós vamos pro shopping E eu quero ir cedo pra voltar cedo Mano, vocês não tão entendendo Era o dia das crianças, tá ligado? E nesse dia a minha mãe marcou de sair pro shopping Então era só... Deu merda Ah, eu pensei na feira do cinema Que eu acordei disposto Foi no primeiro dia de aula Mas também só fui no primeiro Porque o resto do ano Era minha alma indo pra escola E o meu corpo ficando na cama Aí pensa, mano Todo mundo já no carro Naquele clima de família feliz Todo mundo conversando de boa E eu só conseguia pensar Num brinquedo que eu poderia escolher Assim quando eu chegasse lá E quando chegamos, mano Assim quando a gente desceu do carro A primeira coisa que eu escutei Foi isso Olha, eu vou dizer só uma vez Pra vocês escutarem bem Vocês se comportem Porque a gente veio aqui Pra poder comprar roupa E se der Escutem bem Se der A gente compra algum brinquedo pra vocês Cês tão me ouvindo, né? E eu entendo de por que Minha mãe destacou essa frase Vocês se comportem Mano, é que cês não tão entendendo, mano Na infância Eu era um moleque atentado, tá ligado? Eu passava mais tempo na rua Do que em casa E eu só voltava pra casa Eu sou o contrário Porque meu nome gritava Meu nome pra rua todinho ouvi Ô, Lucas! Esse filho não tá escutando Não é, mas ele vai escutar agora Só um momento, viu? Ai, meu Deus, lá vem Ô, Lucas! Lucas! Lucas? Lucas? Quando eu entrei no shopping, mano Eu já dei de cara Com uma loja de brinquedo, tá ligado? Cê é louco, mano Eu via aquela loja assim Bem na minha frente, mano Eu já fui logo correndo Atrás da minha mãe Pra ver se ela já podia comprar Já pra não perder tempo, né? Não, mas a gente pode fazer Desse jeito mesmo, né? Ei, mãe! Mãe! Lá dentro da loja Tem vários brinquedos Tem uns bonequinhos do Power Rangers Tem uns carrinhos do Hot Wheels Bora entrar lá! Hot Meal! Power Gear! Hot... Tchau! É isso, menino! Você tá metido com bruxaria? É isso mesmo? Cê quer invocar o demônio aqui Nesse shopping? Não, mãe! Não é isso não! É os brinquedos que tá lá dentro Eu já te falei Que a gente veio aqui Pra poder comprar roupa! Se der A gente compra algum brinquedo Pra você e pro seu irmão Que coisa! Te orienta! Beleza Beleza Doeu lá na alma Se eu pudesse me jogar ali no chão E começar a fazer birra Eu fazia Mas só que era capaz De minha mãe passar com o carrinho Em cima de mim Provavelmente Pelo que você der a fama Como ela tava falando contigo Porque eu achei que a gente ia sair Pra poder comprar brinquedo Mas Quando chegamos lá Era roupa Roupa pra lá Roupa pra cá Era tudo Roupa Menos os brinquedos que eu queria Tá ligado? Até que depois De experimentar praticamente toda a loja Possível que tinha naquele lugar Eis que finalmente A gente chegou na loja de brinquedo E mano Até louco Ali foi o momento mais feliz da minha vida Porque finalmente Eu poderia escolher alguma coisa Pra mim Olha Vocês entram E é pra escolher o brinquedo Mais barato Porque você sabe que nós não tem condição Pra comprar o mais caro Então se vocês trairem Algum cara aqui A gente não vai comprar E no mesmo tempo Que tava eu e meu irmão Escolhendo os brinquedos Que a gente poderia levar Do outro lado Tava minha mãe e meu pai Com cara de brabo Já querendo ir embora Não, não A gente chegava na casa lá A gente espanca os outros Mãe, 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 mãe A gente escolheu esses aqui Aqui mãe Escolhi esses aqui também Olha Olha o tanto de brinquedo Que eles escolheram Meu Deus Olha E ainda pegaram Um igualzinho a ele Idêntico Não, mas olha aqui pra mim Que eu Ai, quero nem ver essa trajeta Só olha pra mim por favor Sério Meu pai tava tão quieto Ali na dele De boa Mas depois que ele viu os brinquedos Acho que outra pessoa Encarnou nele Deixa eu ver esses brinquedos aqui Isso aqui é o preço deles Certeza? Vem ouro aqui dentro Desses negócios? Vem ouro aqui dentro? Olha No outro dia A gente vem aqui E compra esses brinquedos Porque agora não vai dar não É Eu concordo também Viu? Olha meninos Eu acho melhor a gente vir aqui No outro dia Tá, porque agora não vai dar pra comprar Pra que eles falaram isso, mano? Pra que? É que vocês não tão ligado Uma coisa É uma criança chorando alto A porra ficou Foi séria Porque logo em seguida O meu irmão Veio chorando junto também Olha, já tô perdendo a paciência Com esses meninos Vamos todo mundo pro carro Agora Mano E geralmente É sempre mãe que é estressada Ou putaço Com a vida E com tudo Mas Nesse dia foi diferente Tá ligado? Porque ali foi a primeira vez Que eu vi o meu pai puto Tá ligado? Tipo Não puto É puto Sério Ele foi a viagem todinha, mano Nervoso Só porra Olha Eu já perdi a paciência Com esses meninos Viu? Vai capotar esse cigarro aqui Ó É dois tempos Viu? Por favor Pai não faz isso Não Vai capotar esse cigarro Não por favor Pai não faz isso Não por favor Eu quero ouvir silêncio De vocês dois Não é pra ficar chorando aí não Olha Que eu quando chegar em casa A gente vai resolver esse problema Viu? Uhum Mas é claro que a gente vai resolver esse problema Olha o que acabou isso aqui Você é louco, velho Assim quando a gente chegou em casa Eu já saí do carro E nem fui direto pra casa Entendeu? Eu já fui logo pros fundos E o meu irmão ficou tão desesperado Sem saber pra onde ir Minha mãe pegou ele pelo braço E levou ele pra dentro de casa Sério, mano Parecia que ela tava levando pro matadouro Porque na verdade Ela tava Mano E quando eu vi aquilo, velho Eu já meti logo o pé Tá ligado? E ainda meu pai Vinha correndo atrás de mim Só que não deu muito certo, né? Porque, ó Já tinha corrido ela faz tempo, mano E assim que eu não tava nos fundos de casa, velho Eu só consegui ouvir meu irmão Gritando Desespero Você acha mesmo que eu tive coragem De entrar lá dentro? Claro que eu não tive coragem De entrar lá dentro, mano Então foi por isso que eu fiquei Lá do lado de fora Esperando a raiva deles passar E demorou, velho Demorou que só, porra Porque eu só voltei a noite Pra casa Ô, mãe Pai Por favor Deixa eu entrar Eu tô começando a ficar escuro aqui Não, não Você não vai entrar aqui, não Se possível Você vai passar a noite Todinha em fora É, isso aí mesmo Você vai ficar a noite Sozinho aí E isso é pra você aprender A nunca mais ficar correndo Quando a gente for debater Eu nunca tinha ficado Tão com medo Naquele dia Porque eu fui praticamente Expulso de casa, velho Mas não adiantou de muita coisa Porque nesse dia Assim que eu voltei pra casa Eu também apanhei É a lógica, né, filho Quando seus pais falam Que vão te bater Não adianta você correr Você vai apanhando uma hora ou outra E esse foi mais um vídeo meu, mano Se você gostou Deixa muito like aí embaixo Vamos fazer esse vídeo bater 70 mil likes Em uma semana Eu sei que vocês conseguem E não se esquece De me seguir nas redes sociais Vão estar todas na descrição Tá ligado Não esquece de mandar o canal Pros amigos de vocês Porque isso vai estar Me ajudando pra caralho E eu acho que é só isso Muito obrigado Pra que assistiu até aqui Um forte abraço pra vocês E tamo junto Notamo É nóis Mano, eu quando queria sair Com a minha mãe e tal O meu problema não era Esse negócio de Ah, não vou comprar isso Pra você não Porque é isso Porque é aquilo Minha mãe, ela tem um problema De, tipo, gastar dinheiro Sem perceber que tá gastando Entendeu? Então, se eu Ou qualquer um dos meus dois irmãos Virar pra ele e falar Mãe, eu quero isso Ela vai dar um jeito de querer dar Só que eu nunca fui assim, mano Eu sempre fui uma pessoa regulada Nunca quis exagerar nada Nem quis extorquir a minha mãe Porque eu sempre tive consciência De que, tipo, ela tem contas pra pagar E tal A gente foi criado sem pai Então O problema que eu tenho com a minha mãe Quando eu vou sair com ela Pra fazer qualquer tipo de compra É que ela enrola Pra caralho Eu sei que as mulheres Geralmente demoram Pra fazer qualquer tipo de compra Elas sempre olham isso Olha aquilo Olha isso Olha aquilo Olha isso Olha aquilo Só que minha mãe tem um agravante Ela gosta de fazer amizade Com a atendente da loja Ela gosta de fazer amizade Com a mulher que tá do lado dela Também comprando alguma outra coisa Ela gosta de fazer amizade Com a pessoa que tá no caixa Na hora que ela vai pagar a conta Então, véi É Impraticável, mano É impossível Sair pra comprar qualquer coisa Com a minha mãe Eu tô aqui pensando, mano Se eu já apanhei Por causa de birra De querer alguma coisa E não ter E minha mãe não querer me dar Eu acho que nunca, véi Eu não sei se eu posso O que eu posso falar Que, tipo, foi algo Tipo, birra Foi o seguinte Eu sempre, desde criança Queria ter um videogame Mas o meu avô Sempre falou Não, você não vai ter um videogame Porque você precisa estudar E a minha mãe escutava meu avô Não me dava um videogame De jeito nenhum E aí eu desisti, né Falei, não Um dia, quando eu estiver na faculdade Estagiando Vou juntar minha graninha Vou comprar meu videogame E vou ter o meu videogame Aí, isso Eu já tava morando aqui em Brasília Meu avô Eu morava aqui com meu avô, né E tal Na mesma casa que minha tia Aí o meu irmão Veio de férias pra cá Pra ficar um pouco com ele E eu fui pra Bahia Pra ficar cuidando da casa, né Na época eu namorava e tal Ficou eu e a minha namorada na casa Aí eu tô lá de boa, né Curtindo aquele futebol americano Final de semana Aí minha mãe me liga Moreno É, eu tenho uma coisa aqui pra te falar Seu avô comprou um videogame pro Cássio Véi, me subiu um ódio Tão treme Tão alto Tão forte Uma raiva Tão incrível Que tipo Se não fosse a minha namorada na época, mano Eu teria ligado pro meu avô Pra xingar e escolhambar ele De tudo quanto é nome Porque ele nunca quis me dar um videogame Na vida E o meu irmão menor Mais novo Cássio Simplesmente pediu pra ele Um videogame no dia E ele foi lá e comprou no outro Eu fiquei muito puto Só que tipo Eu já tinha 18 anos Quando eu fiz isso Então acho que não foi birra de criança Foi Irritação de adolescente mesmo Bom, galerinha Não se esqueça de curtir esse vídeo E compartilhar ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado Meu exército Por ter assistido esse vídeo até aqui Aqui em cima tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão Pra você se inscrever No meu canal de games Beleza? E aqui embaixo Tem dois vídeos recentes Que eu quero que você assista Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho